Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é que você cria playlist de forma automática Sem você precisar ficar adicionando vídeo por vídeo Você põe uma regrinha lá e já cria suas playlists muito rápida E por que? Qual a importância de você criar playlist e você vai ver? Depois que você assistir esse vídeo você vai ver por que eu não fiz isso antes Como você está desperdiçando tráfego para os seus vídeos, para os vídeos que você tem aí no seu canal do YouTube Tá bom? Então, bora lá pro vídeo Bom, as playlists são uma forma que a gente tem de gerar mais visualização E é mais uma chance que você tem de posicionar para uma certa palavra-chave Então, você fala sobre um assunto específico ali no seu canal E você não cria playlists e você está deixando aí tráfego jogado Está deixando o tráfego escorrer para fora do seu canal Você poderia estar tendo muito mais tráfego Todos os canais que eu tenho de nicho, eu tenho alguns canais aí na internet Todos eu crio playlists específicas de cada assunto que eu estou fazendo Tá bom? Então, vamos dizer Se você tem um canal de saúde e você fala de melasma Eu começo a falar, eu faço playlist lá sobre como curar melasma rapidamente Como várias coisas assim Então, tem várias playlists que acabam posicionando E se você fizer uma pesquisa rápida aí no YouTube Eu não vou fazer aqui para o vídeo não ficar muito longo Principalmente, você pode ver aí Em vídeos de música, esse tipo de coisa Tem muitas playlists E se você tiver um vídeo ali dentro daquela playlist De repente, você tem um vídeo até de vendas ali dentro A pessoa começa a assistir e cai dentro de um vídeo de vendas Tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui primeiro Nesse meu canal aqui Como que a playlist gera tráfego E olha aqui esse canal meu aqui Eu estou começando agora a melhorar as playlists Que estão aqui criando novas, mais otimizadas E a gente vai até criar um adjunto agora aqui para você ver Mas primeiro eu vou te mostrar como que pode gerar tráfego aqui Bom, você vem aqui no seu canal Você clica aqui Vem aqui em seu canal, tá bom? Depois que você clica aqui Aqui eu só vou te mostrar primeiro Não como cria Eu vou te mostrar aqui A quantidade de tráfego que gera Mesmo em um canal que eu faço Eu fiz algumas playlists aí mesmo De forma aleatória Você vai ver que já está gerando tráfego Para o meu canal do YouTube, tá? Deixa ele abrir aqui que você vai ver Então tem bastante Bastante vídeo que recebe tráfego Através das playlists, tá? Então você vai vir aqui, ó Playlist Você clicou lá, então, ó Estúdio, né? Estúdio beta ali, né? Estúdio de criação Na verdade nem está mais beta Opa, não é aqui, não Eu coloquei errado Essas aqui são algumas playlists que eu tenho É aqui, ó É aqui, ó Eu cliquei aqui Mas é para clicar aqui Está vendo? É estatística Então você vai vir aqui, ó É... Alcance Você vê que o canal tem crescido bastante E a gente vai vir aqui, ó É... Origem de tráfego Aqui, ó Origem do tráfego Playlists, está vendo? Então, 0,02% Vem de playlists, né? Você fala, pô Mas é... É muito pouco, né? 0,02% É muito pouco Realmente ainda é pouco, né? Porque eu não estou fazendo Tão otimizado como se deveria, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas não fazem Eu estou dando... Outros canais meus Eu já percebi que... Que aumentou bastante o tráfego Depois que eu comecei a fazer as playlists otimizadas E agora no meu canal principal Eu estou começando a otimizar Eu vou te mostrar aqui, ó 0,02% Vamos voltar lá no alcance geral Então, anota aí 0,02% Eu vou colocar aqui, ó Todo o tempo Quanto... Quantas visualizações teve no meu canal até hoje Então, teve 226 mil visualizações, tá? Então, vamos lá no alcance de novo Você vai ver que está a mesma coisa ali De todo o tempo deu 0,1% Então, tranquilo Vamos lá Agora a gente vai lá e vai fazer a conta Então, deixa eu voltar aqui Deixando essa página aqui, ó Você vai ver que... É... Que depois que eu comecei a fazer Se eu estava 0,1% Aumentou 0,2% Aí você pode achar Ah, é muito pouco, né? Então, vamos colocar aqui, ó 226 226 Meia, dois, oito Vezes 0,1, né? Que falou, né? Por cento Ó, 226, né? Que na verdade é 0,1 226 visualizações do meu canal Veio através de playlist, né? E agora já está em 0,2, né? Vamos fazer de novo aqui Vezes 0,2 Então, ó Na verdade daria 453 Então, olha o tanto de tráfego Que a gente desperdiça Só por não fazer playlist, tá? Então, eu mostrei pra você aqui Um canal que não está otimizado Com as playlists Como deveria E mesmo assim Está gerando tráfego, tá? Então, a gente vai lá agora Criar a playlist agora De forma otimizada E de forma automática Então, você pode chegar agora, né? Acabar esse vídeo aqui Você vai lá no seu canal E já começa a fazer Esse tipo de otimização aqui Que você vai ver Que daqui a um mês Seu canal já aumentou E muito as visualizações Dos seus vídeos Então, agora a gente vai vir aqui, ó Personalizar canal, tá? A gente foi lá Você viu, né? Cliquei aqui Vim em meu canal A gente vai aqui em Personalizar canal Você clica em personalizar A gente vai entrar lá Onde a gente consegue Editar as playlists Então, você entrou aqui, ó Então, você vai vir aqui, ó Playlist Tá? Esse aqui ainda está No modelo antigo Porque acho que nesse modelo novo Aí do estúdio Não tem essa função, né? Então, ele vem pra esse modelo antigo aqui Então, você vem aqui, ó Playlist Nova playlist Então, eu vou colocar Eu vou dar um nome aqui Pra essa playlist, tá? Então, aqui, ó Essa playlist aqui é importante Que você faça uma pesquisa Aí de palavra-chave Que você quer ranquear, né? Não vem ao caso Que esse vídeo vai ficar muito, muito longo Mas você faz uma pesquisa de palavra-chave Se ainda não tiver vídeo aqui No momento que você está assistindo Se ainda não tiver vídeo aqui De como encontrar boas palavras-chave A gente vai gravar Mas, com certeza Você pode procurar aqui no canal Como encontrar ferramentas Para encontrar palavra-chave É uma coisa assim Que você vai encontrar vídeo aqui Sobre isso Tá? Então, você vem aqui, ó Esse aqui é o título Que eu criei Então, você vem aqui, ó Então, põe aqui, ó Criar Ele vai criar uma nova playlist Pra gente aqui Então, aqui, ó Nossa playlist já está criada Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa Eu já Separei também uma descrição aqui, ó Então, nessa playlist Você vai encontrar aqui, ó Formas Formas de ganhar dinheiro no YouTube Tá vendo? Então, já é uma palavra-chave Aqui dentro Tá? Assista ao vídeo Para como criar um canal no YouTube Tá vendo? Então, eu pego tudo isso daqui E eu vou repetir isso daqui, tá? Eu vou até alterar essa Vou até alterar essa ordem aqui O que que eu faço? Eu vou estar repetindo o título É a mesma otimização que você faz Dentro do canal, tá bom? Então, é Eu vou repetir isso daqui, ó Tá? Repetir o título Essa descrição E eu vou colocar um link Que é o link Que vai lá pro meu curso Tube News, tá? O método Tube News Inclusive, se você ainda não conhece O método Tube News Tem o link aí na descrição Abaixo do vídeo É um método que eu utilizo Pra poder Fazer vendas Como afiliado aí na internet Através do YouTube Sem precisar gravar um único vídeo Sem precisar nem mesmo Você fazer a narração de vídeos Nada disso, tá? É um método simples e muito rápido Tá? Então aqui, ó Então aqui já tá a descrição Em primeiro lugar Eu já coloco um link, né? Que é o link que vai lá Eu coloquei aqui Eu queria um link exclusivo Pra eu saber se ia entrar vendas Eu sei que é Dessa playlist, tá bom? Então vamos aqui salvar E agora a gente vai colocar regras, tá? Então a gente vai vir aqui, ó Configuração da playlist, tá bom? Se você tivesse isso aqui É porque tem a instalação lá do VideoIQI Que é essa instalação aqui Mas ele aparece Você vem aqui, ó Nesses três pontinhos aqui do lado Configurações da playlist Permitir incorporação e adiência Aqui você coloca se você quiser, né? Adicionar novos vídeos ao topo Não tá dando certo aqui Na verdade é aqui, ó Configurações avançadas Ainda bem que eu errei Eu coloquei aqui, né? Ok, ó Configurações avançadas Então aqui, ó Configuração da playlist Você viu, ó A playlist já tá criada Já tá otimizada Com as palavras-chave aqui Tá vendo? Então na descrição Aqui tem as palavras-chave Que eu quero ranquear Então a gente vai vir aqui, ó Em configurações avançadas Adicionadas automaticamente Então você vê aqui, ó Adicionar regra Como ele fala sobre YouTube Eu vou pegar tudo que tem No meu canal sobre YouTube E vou acionar aqui, tá? Vou adicionar nessa playlist Então, ó Tudo que contém Que no título contém YouTube 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 Ele vai procurar todos os vídeos Que contém YouTube Pra adicionar nessa playlist, tá? Então vamos lá Tudo que tá no... Todos os vídeos Que contém a palavra YouTube No título Tá bom? Então vamos lá Vamos ver quantos vídeos Ele vai encontrar Ó, ele achou 34 vídeos meus Dentro do canal Que fala sobre YouTube Então vamos ver aqui, ó Adicionar Então tá lá Olha o tanto de vídeo Que ele encontrou Tudo vídeo que fala Sobre YouTube Tudo vídeo que fala Sobre YouTube Ó Como ganhar... É... Criar um canal Pra ganhar dinheiro Com acesso no YouTube Então é muita coisa Eu vou adicionar Uma nova regra, tá bom? Porque aqui, ó Já encontrou Então vamos aqui, ó Nova regra Aqui, ó Adicionar nova regra Agora eu vou colocar Todos os vídeos Que contém na descrição Também a palavra YouTube E eu vou adicionar Mais uma nova regra aqui Todos os vídeos Que contém na descrição Que contém na tag, tá? Que contém a tag YouTube Ele vai achar Então ele vai encontrar Tudo isso aqui, ó Resumindo Todos os vídeos Que tem na descrição No título Ou nas tags A palavra YouTube Ele vai encontrar E vai colocar Todos eles Na... Vai adicionar Todos eles na minha playlist Se tiver vídeos repetidos Que ele encontrar agora Ele vai descartar, tá bom? Então vamos aqui salvar Vamos ver se ele vai achar, ó Tá aqui, ó Adicionar Concluída Então são muitos vídeos Que fala sobre YouTube, tá bom? Então tá aí, ó Olha o tanto de... Olha o tanto de vídeo Que ele encontrou, ó Olha o tanto de vídeo Todos esses vídeos aqui Estão falando sobre YouTube Todos, todos eles, tá bom? Então tá aí, ó Você criou uma playlist De forma automática E daqui a pouco ela começa E daqui a pouco ela começa a posicionar Daqui a pouco ela começa a posicionar No YouTube, tá? Ela começa a posicionar lá no YouTube E começa a gerar... É... Começa a gerar visualização Para esses vídeos Que estão aqui dentro Outra coisa Você pode adicionar uma regra aqui Para você fazer o posicionamento automático Que nem aqui, ó Ele colocou Esse vídeo aqui primeiro, né? Acho que foi um dos últimos vídeos Que eu fiz Você pode colocar aqui, ó Você vem aqui na configuração Colocar em ordem automática Ou... É... Por data de publicação Tá bom? Então a ordem de exibição É... Então o que vai acontecer? Toda vez que você publicar um vídeo novo Ele vai ficar lá em cima No topo da... Da sua playlist, tá? Ele vai ser o mais recente primeiro Então se ele salvar aqui Aí você vai ver que ele vai ordenar E se você quiser também Você pode colocar Então tá aqui, ó Esse aqui foi o vídeo Antes desse que eu tô gravando Esse aqui é o vídeo Mais novo, né? Esse que eu tô gravando também Vai pra dentro da playlist Então assim que eu publicar ele Esse vídeo vai estar aqui em cima Tá bom? Então esse aí foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Não deixa De criar playlists nos seus canais do YouTube Seja o nicho que for Tá bom? E se você quiser conhecer mais Sobre o meu treinamento Tá aqui abaixo O meu treinamento não é um curso Completo de YouTube, né? Você consegue desde o básico Até o avançado Até uma pessoa que já conhece Vamos dizer assim, né? Você começa lá Criar um canal no YouTube E utilizar uma estratégia específica Eu não falo sobre muitas estratégias Que tem no YouTube Eu falo sobre 4, 5 possibilidades Que você tem De criar um canal E de vender como afiliado Através de notícias De vídeos virais aí Que estão acontecendo no momento, tá? É onde você encontra as notícias Faz a publicação E no meio daquela publicação aí No meio daquele vídeo Você faz uma oferta Pra algum produto seu Como afiliado Ou seja Qual for o seu objetivo aí, tá bom? Então não esquece de se inscrever no canal Deixar aquele like Compartilhar esse vídeo Com mais alguém Que não sabia sobre isso Sobre Essa estratégia De utilizar O poder das playlists Tá bom? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau